Um homem de 22 anos foi detido nesta segunda-feira por suspeita de autoria do ataque a tiros durante uma parada pelo dia da independência dos Estados Unidos em uma cidade próxima a Chicago. O suspeito, identificado como Robert E. Crimo III, foi detido após ter sido visto dirigindo em uma autoestrada nos arredores de Chicago. A pessoa de interesse está sendo levada para o departamento de polícia de Highland Park, onde vamos começar a próxima fase da investigação e falar com essa pessoa para ter certeza ou ver se de fato ela está ligada a este incidente. O ataque deixou pelo menos seis mortos e 24 feridos. As celebrações do 4 de julho foram suspensas tanto em Highland Park, onde ocorreu o ataque, como em várias cidades da região. Uma testemunha disse ter visto um único atirador armado com um fuzil. A usada움 sido criticada às pessoas com um fuzil. Tentação. Obrigado.